Olá a todos bem-vindos a mais uma aula da formação em permacultura oferecida pelo núcleo de estudo em permacultura da UFSC eu me chamo Jefferson sou agrônomo permacultor me formei na turma na primeira turma de introdução permacultura lá em 2012 e desde então venho contribuindo dentro do núcleo hoje a gente vai abordar o tema da permacultura urbana Oi e aí eu já começo com uma uma indagação é isso isso é uma utopia uma necessidade um trazer a permacultura para dentro das cidades ou repensar a cidade de forma permacultural dentro de um planejamento respeitando a capacidade de suporte desse lugar que a gente tá e até o momento em alguns séculos poderia ser apenas uma uma utopia hoje com a superpopulação o inchaço das cidades eu já vejo que é uma necessidade de sobrevivência tanto como espécie e também como como saúde mental bom então eu começo pelo zonamento permacultural na cidade é possível você já imaginaram o local que vocês estão inseridos para quem tá na cidade claro ou pensando na própria instituição de ensino que a gente pesquisou por menor que a cidade seja mas é possível a gente fazer esse esse zoneamento que a gente acaba muitas vezes aprendendo para zonas rurais estarem presentes dentro do da cidade eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos e aqui o exemplo da casa onde eu tô morando atualmente ela é um um quintal de aproximadamente 450 metros quadrados e ela tem duas construções uma casa de madeira na frente e atrás uma estrutura de de material espaço de convivência né um quartinho depósito essa essa casa a gente tá alugando no momento eu e minha companheira a gente foi transformando aos poucos principalmente por por conta do do atual momento que a gente foi foi passando com a pandemia também e a gente foi fazendo pequenos investimentos na parte de de cultivo né principalmente das plantas que poderiam nos fornecer alimento em menor tempo então o que era só um gramado e algumas plantas para paisagismo a gente foi usando cada espaço aproveitando o sol da melhor maneira possível porque o vizinho ao lado tem uma construção de mais ou menos dois andares mais o sótão da três então sobre a boa parte do terreno na no inverno então a gente tem que fazer uma uma agricultura móvel então rapidamente esse é o é o primeiro plano do local nesse slide temos a disposição das imagens de acordo a esse esse croque né visto de cima então se a gente for observar e dividir entre setores a gente tem um setor mais úmido mais sombreado e um setor mais ensolarado mais ventilado o o nascente o mar tá à direita né que eu a linha do ecuador está acima o vizinho acima desse pomar que como vocês podem ver na foto à direita ele é bem sombreado essa foto foi 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 batida no inverno então a casa ao lado faz um sombreamento em metade do terreno porque ela é de dois andares e tem mais um sótão então a estratégia aqui também foi trabalhar com essas estruturas de horta em caixas né a por conta da mobilidade então não no verão a gente consegue ter uma distribuição muito melhor do sol porque pega todo o terreno ele tá a pino e no inverno a gente precisa fazer essa essa esse movimento das caixas lá em cima também próximo ao mar a gente tem o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos né não é algo que precisa estar estar no sol minhocário a compostagem ao fundo ali onde tem a a imagem com a piscininha e a roça de milho aquela roça de milho foi durante a época quente né agora basicamente tem deposição de matéria orgânica a gente está melhorando esse solo porque como pode ver ali nas duas nas duas cores de solo um é brita porque embaixo a gente tem uma fossa e ao lado era um areião então estou tentando remodelar esse 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 espaço construiu os camaleões e melhorar a fertilidade para pensar agora em setembro fazer novamente um plantio de milho de mandioca tem um depósito de lenha também porque a gente tem um fogão a lenha é super importante essa 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 autonomia também energética que a cidade também produz muito resíduo de poda e é na própria casa quando se faz podas né então para tirar a própria umidade do ambiente e também cozinhar algum alimento de que necessite maior maior coxão tem uma pequena estufa que eu fiz com float para produzir as mudas então já tem uma autonomia de algumas mudas claro alface salsa cebolinha a gente acaba comprando na agropecuária acaba produzindo umas mudas que são mais raras de conseguir um pequeno banco de sementes também para forma manutenção do sistema e no meu trabalho também acaba usando para alguns clientes tem uma uma cisterna ali naquele naquele deckzinho também uma cisterna de 500 litros para para garantir essa autonomia também para curtos períodos claro porque se fosse para ter uma autonomia 100% o cálculo seria pelo menos dez vezes cinco vezes maior pelo menos tem uma pequena criação de codornas também né os pequenos animais e uma caixa de abelha sem ferrão então o planejamento do local foi mais ou menos acontecendo ao longo desse último último ano e meio né foi pensado assim aos poucos conforme também a a entrada de dinheiro ou das trocas foi aumentando a diversidade de de espécies tanto animais como vegetais nesse slide eu eu apresento uma 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 metodologia de quantificação de de produção não assim não pensando no no a ponto de de gerar renda através da 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 permacultura né na cidade mas entender quanto que eu consigo economizar de de dinheiro e com um espaço como esse um quintal de 450 metros quadrados então foi desenvolvido pela uma por uma equipe lá de de minas gerais da uma ONG lá da zona da mata é bem interessante trabalho foi feito para trabalhar com as mulheres no campo mas eu adaptei para a cidade justamente bem na época que começou a pandemia lá em em abril de de final de março de 2020 e aí eu adicionei um item né que foi esse dos alimentos coletados porque a gente tem muita muita produção de algumas frutíferas na cidade que muitas vezes a gente passa nas praças ou até nas calçadas e elas estão apodrecendo no chão e a pessoa tá indo comprar suco natural ou de saquinho sendo que tem uma fruta ali produzindo em abundância e o próprio resíduo que a gente próprio adubo que a gente produz também é para para entrar para entrar nessa caderneta né o composto humus as minhocas o ovinho enfim e aí para para ampliando também aquelas imagens né dando dando um zoom e ali do lado tem um valor né dessa dessa caderneta quanto que a gente conseguiu calcular a partir de anotações diárias de tudo que a morreria até o mal o maço de de salsa e cebolinha que a gente usar no 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 almoço a gente ia lá e anotava porque se a gente não tivesse a gente ou não comeria ou teria que comprar então a gente foi colocando entre fevereiro e março quanto que foi 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 produzido colhido doado coletado também e em abril também a gente teve o ganho do composto que tava em processo desde dezembro desde aquelas épocas assim de final de ano que tem uma chama tinha mais pessoas aqui aqui em casa gerou mais resíduos então tudo isso entrou então em três meses a gente conseguiu gerar uma economia aproximada de 435 reais e parece parece pouco mas assim num momento de crise financeira de pandemia pensando na autonomia né foram 435 reais economizados a gente tinha alimento fresco do lado da da casa e não tava mandando resíduo para o aterro sanitário aqui um outro exemplo bem mais urbano claro um uma laje né um varandão como eu falei ali de 28 metros quadrados esse local foi revitalizado uma semana antes do lockdown total então lá do ano passado né então mais ou menos esse valor esse total aí 128 reais foi o resultado de colheita de mais ou menos 45 dias então essa essa cliente anotou tudo que ela tava colhendo tudo que ela doou para os amigos para as amigas de mudas de alimento e e é o valor o valor observado foi esse a partir dos cálculos né então eu eu fiz um cálculo assim baseado na minha experiência de consumidor né de 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 ir na feira ou ir no supermercado ou comprar uma cesta de orgânicos eu fiz um valor médio né quanto que custou aquele pé de alface quanto que custou a cebolinha nem considerei o valor de orgânico eu considerei um valor que eu considero o o justo nesse slide a gente tem um exemplo do quintal urbano de mais ou menos 84 metros quadrados como vocês podem ver nessa foto essa área é num verão e tava implementando esse espaço junto com as pessoas era no verão e isso já era era torno de duas três da tarde já tava bem sombreado então a na cidade pessoas muitas vezes se preocupam onde elas vão construir e muitas vezes constrói de uma maneira que até a casa fica bem sombreada que virá o quintal eu acho que é uma algo que vai mudar com o tempo as pessoas quando forem construídos zero vão pensar um pouco mais quem tá mais conectado claro vão pensar um pouco mais onde vai ficar a sua área de produção de alimentos onde vai ficar sua a sua horta o tratamento de resíduos esse local e já tinha algumas frutíferas então foi feita a parte dos canteiros a roça e mais 20 hortas em caixas esse valor que vocês estão vendo aí foi mais ou menos do culto dos cultivos de verão entre janeiro fevereiro março e abril então as frutas a gente quantificou o que a pessoa já tinha no quintal mas os legumes raízes esses grãos que a pipa milho pipoca foi o que ela conseguiu produzir então esse é um exemplo bem interessante não é um quintal muito grande mas a partir do momento que começa a quantificar quanto mamão tu colheu quanto que é uma mão no mercado qual que é o custo energético para aquele mamão também tá no mercado sei lá do espírito santo e tu poder produzir uma mão no teu quintal quanto foi a goiaba o limão então isso também as pessoas muitas vezes não acabam não quantificando e muitas vezes um pé abastece não só aquela aquela família como muitas vezes várias outras ou até a rua né isso também pode gerar uma uma forma de economia uma forma de troca que as pessoas com o tempo pode ser que percebam né cada um tendo uma planta diferente no seu quintal não precisa ter todas as plantas mas se na tua rua tu tem essa essa condição ou essa essa cooperação entre todos a gente pode estar quem sabe trabalhando um pouco mais com essa questão do planejamento permacultural dentro da cidade são pequenas agulhas né de de acupuntura assim na na terra né nas pessoas eu vejo eu vejo dessa maneira um outro exemplo que eu gosto bastante é lá em teutônia é um casal de amigos meus e é um lote relativamente pequeno eles fizeram uma casa assim alto padrão porém do lado de fora não tem nada de alto padrão no jardim deles assim é super cuidado é ótimo tem um jardineiro eles também trabalham bastante no quintal mas eles decidiram fazer horta por tudo justamente para para fomentar essa 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 autonomia deles e também dá exemplo né para os vizinhos para a cidade que é possível que mesmo a cidade piuquena como teutônia não sei a quantidade de habitantes que tem agora mas é uma cidade relativamente pequena do interior do grande do sul mais ou menos uns 150 200 quilômetros de porto alegre então eu mandei para ela essa caderneta para ela preencher porque eu estava bem curioso porque foi justamente no início da pandemia só do período de 14 a 25 de maio com as colheitas que ela fez muitas do dos cultivos do verão ou da primavera ela teve um uma renda assim uma economia de 250 reais então é é incrível como um pedacinho desse de terra organizado com um investimento claro de pessoas né de cuidado tu consegue gerar essa quantidade de alimentos e e no fim isso bate no bolso né não só no economia de dinheiro mas também da saúde né você tá cultivando o teu alimento depois teu contém a tem a fonte ali tem as fotos do lugar também vale a pena como como experiência permacultural alguns guias de leituras que eu recomendo né e a tem um artigo ali o direito à cidade do David Harvey que é um um urbanista uma publicação aqui da do pessoal da arquitetura da professora Soraya né do planejamento permacultural urbano para quem quer ter uma ideia do que que são as outras boas práticas dentro da agricultura urbana né recomendações como proceder estudar numa área que teve contaminação o que que tu tem que observar esse material lado do grupo de pesquisa em agricultura urbana lá da USP é bem legal isso daqui é fruto de uma pesquisa de doutorado e também lá de São Paulo essa esse guia de permacultura para administradores de parques que eu acho bem bem válido não só para parques claro mas para todos todos os locais dentro da cidade e aí a permacultura urbana fora de casa eu tava mostrando exemplos dentro de quintais né cada um na sua bolha cada um no seu quadrado como que a gente pode pensar fora qual é da sua casa o que que seria a nossa zona 3 zona 4 zona 5 então pensando em unidades maiores dentro do próprio bairro por exemplo eu eu encaixaria algumas iniciativas como zona 3 zona 4 mesmo dentro da cidade aqui alguns exemplos que eu vou apresentar agora sobre a permacultura urbana né além das das zonas 1 e 2 o primeiro espaço que eu quero apresentar é o é o CEP o centro de produção entregado integrado e aquaponina o qual eu contribui por um ano aproximadamente e a ideia ali era a produção de hortaliças a partir do da produção do do resíduo das das tilápias né do do esterco dela da da urina tudo né esse sistema é uma recirculação ele é parecido com a hidroponia porém a gente não tem a uso de nutrientes solúveis a gente tem apenas a tem apenas em colocar o ferro né que é o que falta no excremento do peixe para complementar porém é uma é uma é uma tecnologia que eu acho bem interessante para produção de hortaliças principalmente no verão e por conta da economia de água que isso gera né como a água fica ainda recirculando a perda que a gente vai ter é na evapotranspiração das plantas ou quando tem que fazer alguma alguma lavagem alguma alguma manutenção do sistema de resta essa água se mantém igual e tu ainda pode captar água da da estufa então o ciclo é basicamente que esse o peixe produz o resíduo o resíduo passa por um filtro biológico que vai filtrar o sólido e vai deixar só o líquido com os nutrientes irem para as plantas as plantas absorvem e devolve a a água limpa então tem a produção de carne como a produção de hortaliças também é possível produzir tomate berinjela pepino é um sistema que para a cidade eu acho incrível aí uma 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 foto aérea do que que acontecia nesse espaço em 400 metros quadrados é uma área bem pequena só nessa estufa a média de produção era de 1.600 hortaliças por mês e nos canteiros essa foto foi realizada logo no início do projeto todos os canteiros tinha toda essa produção de flores comestíveis que entrava como boa parte da da renda também do espaço nas ervas medicinais e as flores e ali ao fundo uma pequena produção de galinhas não era toda a produção né de galinhas para ovos mas como ao lado tinha casa de uns colegas eles usavam esses esses ovos então garantia também essa esse fornecimento de ovo para a família aqui algumas imagens também do da estufa ali com os aquelas calhas né o nft que a gente chama que são essas camas de cultivo que a água vai entrar pela aqueles canos ali embaixo e por gravidade ela vai escorrendo bem devagar forma uma camada bem fina de água a raiz vai se desenvolvendo a planta vai crescendo e a gente por tá numa estufa consegue muitas vezes produzir uma uma alface no verão em 20 dias que a gente fornece água sol e nutriente realmente perfeito para planta ao lado ali tem a o galinheiro né isso em outro terreno que tinha que complementava né a a a as cestas que eram produzidas no espaço as galinhas criadas soltas com com o resto de da de de cevada da cervejaria milho milho crioulo que os agricultores da região de santa rosa forneciam e inseto o resto da produção de folha taioba tudo isso o próprio aguapé também que tem na foto ali embaixo que é usado como como adubo como planta que filtra também era usado no para alimentação dos galinhas o aguapé e a a lêmina né e ali ao lado uma pequena coleção de abelhas sem ferrão também para todo esse serviço de polinização dentro da cidade aí aqui só para apresentar como é que funcionava durante esse um ano e quatro meses funcionou assim o projeto nesse terreno finalizou em abril de 2020 funcionava por um clube de assinaturas né então a 60% da renda vinha dessas cestas os outros 30% vinha dos restaurantes e eventos e uma parte era para o alto consumo mas também um pouco se perdia né por conta de algum algum inseto alguma doença a gente não 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 entrava com tratamento nenhum mesmo que fosse orgânico porque não valia a pena a gente trocava as plantas dava para as galinhas para as minhocas ali embaixo tem uma vista geral e acima mais ou menos que que era a a cesta né na época a gente tinha uma outra produtora na cidade que produzia numa garagem os cogumelos também então além do da carne de peixe das flores as hortaliças dos ovos entrava a os cogumelos e a cesta era um valor bem conta com não tendo filé de peixe claro mas assim era no valor de 30 reais eu acho com a bandeja de cogumelo com a bandeja de de ovos com flor com hortaliças então era um valor bem acessível e aí no ano passado foi e foi realizado uma uma um outro outro espaço no norte da ilha qual o sépia deu uma consultoria e montou esse projeto então é só para apresentar o que que tá acontecendo lá nesse espaço é uma é uma estufa muito maior mas pensando no zonamento permacultural porque não em cada bairro a gente ter pequenas estufas para a produção de hortaliças do bairro ou do próprio do próprio própria rede que vai vai fornecer próprio grupo de agricultores urbanos que vai estar entregando para as pessoas então é uma ferramenta bem interessante a gente consegue controlar bem o sistema tem um alto custo por conta da da estrutura da estufa do plástico do sombrite porém se paga ao longo dos anos e a qualidade também das as plantas é bem é bem satisfatória assim tanto nutricionalmente como o aspecto delas também essa experiência no norte da ilha outra experiência que eu gosto bastante eu fiz esse estágio lá mas existe desde 2012 é o hotel sesc em cacupé no bairro cacupé é é toda uma 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 gestão dos resíduos da produção de parte dos alimentos dentro do próprio hotel então eu aqui eu enquadrei como uma gestão hoteleira agroecológica e permacultural só o fato de um grande gerador se for conseguir resolver todos os seus destinar todos os seus resíduos orgânicos e reintroduzir no sistema tanto para o paisagismo compra produção da dos alimentos na horta e no pomar eu acho que já um grande ganho para o atual momento então pegando só a compostagem que é o início de tudo né então essa é esse espaço da compostagem do sesc além de fornecer mudas para o viveiro para a horta para as áreas do paisagismo fornecer cursos ter uma coleção de plantas e doar composto e mudas dá o destino final para o resíduo então é uma experiência bem interessante dentro da cidade né pensando em zona 3 e 4 que muitas vezes a gente não consegue não tem tempo ou não tem o conhecimento para tratar o resíduo mas vamos pensar se a gente tivesse uma pequena estufa de produção de alimentos como a gente viu no slide anterior a gente tivesse pequeno um pequeno pátio de compostagem no local manejado por profissionais que entendam do processo e você fosse lá entregar seu resíduo e depois esse resíduo voltasse na forma de adubo a gente poderia estar mudando um pouco essa 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 lógica de planejar cidade justamente usar os espaços ociosos que a gente tem dentro dela ou conseguir dar algum incentivo fiscal para as pessoas que vão fazer isso e só que isso tudo depende de organização né a nível comunitário comunitário com o poder público em alguns casos como como eu vou mostrar ali no no nos próximos slides é é chegar e fazer né sem pedir muita autorização aí aqui um um dado só mais ou menos aproximadamente 250 quilos de resíduos por dia isso no inverno no verão ia para meia tonelada como é um hotel né tem a e aqui é uma cidade turística o resíduo aumentava bastante mas a média seria essa no inverno acho que vai para 150 quilos então ali tem as pessoas aprendendo a virar bombona nessa nessa leira de compostagem o método aqui da ufs que é um método mais mais barato assim mais acessível e de menor manutenção na foto acima de tenha as pessoas ali ouvindo o agrônomo foi instalado também um boiler com uma serpentina que passa então a água fica recirculando e esquenta a a água que ficar mais de nada no bóler a essa água eles usam para lavar as bombonas a última vez que eu fui lá estavam tentando instalar para um chuveiro né para poder tomar banho mas principalmente o foco seria para lavar as bombonas que diminui também o uso de sabão não precisa esfregar tanto tu tem uma água quente e aqui o o o projeto que eu falei de não pedir muita autorização para começar foi assim que começou esse espaço dentro do centro de ciências agrárias da usc ali no bairro itacurubi foi um coletivo que eu fiz parte então a gente a partir do que a gente entendia de permacultura alguns colegas já tinham feito a disciplina na universidade a gente tinha uma vontade de ver os cultivos de acompanhar a gente sempre pensa que a nossa passagem pela universidade vai ser só cinco anos mas muitas vezes a gente leva um pouco mais de tempo faz um mestrado faz um doutorado quando vê tu passou um terço da tua vida ali dentro e tu não plantou uma árvore né não fez achou que não ia colher algo bem algo algo egoísta também mas enfim a gente acabou fazendo um zoneamento permacultural do do cca a partir do laboratório que a gente estava inserido no laboratório de irrigação depois virou de agricultura urbana também então a gente entendeu que que ali era a nossa zona 1 dali a gente começou a planejar o espaço e o o projeto tinha esse tripé produzir hortaliças para o restaurante pronto consumo fornecer cursos para a comunidade e utilizar as áreas ociosas para produzir alimentos e também tá trabalhando junto com os acadêmicos né acolher eles então aqui nesse slide eu vou apresentar um pouquinho desse zoneamento nessa nessa nossa zona 1 na frente do laboratório a gente acabou desenvolvendo a ideia da horta em caixas né então por ser quase tudo impermeabilizado e por ter que trabalhar com essa dinâmica do sol no inverno e no verão a gente optou pelas caixas até pela ideia de quando as pessoas fossem visitar o projeto visitar o laboratório tivessem passando ficassem curiosas né porque que a gente plantava em caixa porque a maioria eram estudantes que moravam em lugares alugados ou no contexto das cidades que não é todo mundo que tem jardim a gente for ver alguns algumas cidades como são paulo as favelas ou até florianópolis palhoça a gente tem o famoso jardim de brita né a pessoa não tem gramado não tem nada vai ter uma palmeirinha no máximo uma planta em vaso e o resto tudo brita então a ideia é que se a pessoa quiser ter uma horta em caixas ela pode botar em cima da brita e basicamente que a gente usava de substrato era isso composto orgânico produzido na própria universidade as folhas e o material da serra pilheira que eram frutos da da varreção do campo e galho picado então era uma receita bem simples e a gente tava testando a longo prazo como que essas plantas iam se desenvolver dentro das caixas aqui outra foto das nossas das nossas atividades né com público e também o que que nos inspirou né foi esse esse espaço aí esse restaurante lá em nova york e a gente não entendia como que dentro do nosso curso formando agrônomos numa cidade que vende a questão da preservação ambiental do verde de pessoas saudáveis dentro da agronomia a gente não tinha uma horta assim então a gente começou a desenvolver com foco em fornecer alimentos para o próprio restaurante e universitário e lembrando os princípios né obter rendimento então as hortaliças de ciclo curto assim como o rabanete que é o que é o símbolo ali do obter rendimento demora 30 dias para produzir alface a rúcula almeirão a salsa cebolinha chicória são essas hortaliças de ciclo curto e usando as áreas marginais né ninguém considerava plantar em cima da calçada usar os cantos perto das cercas enfim então nesse período que o projeto existiu foram mais ou menos 75 caixas depois os os calores também adotavam outras 25 então teve um momento que tinha uma fazenda de 100 caixas aí na frente dava um efeito bem legal num outro momento a gente acabou desenvolvendo essa essa horta no formato mandala a gente considerou a nossa zona 2 a gente tinha alguns cultivos que que não precisavam de tanta atenção ali no começo a gente tinha bastante alface salsa cebolinha mas depois de um tempo a gente não tava dando conta de cuidar porque não tinha mão de obra suficiente e também não tinha uma ideia de manter uma uma agricultura hemisfério norte né tudo padrãozinho organizada com o tempo a gente foi percebendo que a gente tinha que desenvolver uma agricultura mais tropical e metade da horta a gente tinha plantas espontâneas tinha algumas plantas que todo mundo considera indesejado por mais que elas não possam ser consumidas mas elas estavam fazendo um trabalho super importante porque como vocês podem ver na foto a na primeira foto ali de cima era um solo de aterro horizonte b nada de matéria orgânica então era difícil algo nascer o que nascia tava enraizando tava abrindo espaço no solo tava permitindo que a água penetrasse depois que 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 finaliza o ciclo né que a planta morre ela vai degradar então vai criar um uma matéria orgânica então com o tempo esse esse lugar mudou bastante mas nesse primeiro momento o que a gente podia fazer era deixar algo mais selvagem e cultivar as panques aí nesse espaço a gente conseguiu produzir no primeiro momento essas hortaliças mais mais convencionais depois ficou uma área mais mais selvagem mas que cumpria a função super bem e tava usando uma área que era de aterro sanitário aterro de resíduos de construção lixo também então a gente deu um uso muito mais nobre né para uma área abandonada essa era a ideia quando a gente fez esse espaço a gente não pediu autorização para ninguém a gente foi lá no fim de semana através de mutirões né isso tudo aconteceu através de mutirões e conseguiu produzir esse esse local quando as pessoas chegaram na segunda-feira a área tava lá bonitinha implementada plantada não tinha muito o que o que fazer na questão a eles não pediram autorização não sei o que não tava lá um lixo só a gente só revitalizou então usar esses esses lugares mais marginais né e aí o o nossas zonas três e quatro que a gente definiu foi o nosso antigo campo de futebol das ciências agrárias que com o ano passado dos anos né a partir 2012 foi 2011 foi foi autorizado os carros estacionarem até as 18 horas depois tinha era liberado para o pessoal jogar bola só que com o tempo ninguém mais tava jogando bola ali até porque o pessoal tava alugando quadras de de grama sintética e esqueceu do próprio campo de futebol e aí por muito tempo até a foto ali de baixo novembro de 2014 tudo isso era estacionamento e a gente foi aos pouquinhos de forma a anárquica foi plantando nas bordas foi conquistando espaço e as plantas foram se desenvolvendo e aí lá em junho de 2016 logo depois que a gente fez aquela horta mandala coincidiu com uma oficina com curso que um outro grupo de estudantes da feab organizou e eu fui convidado para ministrar só que eu não me achava apto e eu tinha uma rede de contatos que eu achava que podiam contribuir muito mais então o agricultor o reinaldo né que que já já tinha se formado ali na no curso para uma cultura e estava fazendo um excelente trabalho na propriedade dele foi convidado para vir dar essa oficina foi uma tarde só junto de outro agrônomo também o felipe que estava fazendo doutorado lá na nutrição e estava fazendo uma um outro curso não doutorado e aí a partir desse momento foi o começo dessa área e de conquistar né avançar continuamos comendo pelas bordas mas a gente foi com o todo tempo ganhando espaço ganhando visibilidade ganhando respeito por parte da comunidade acadêmica para poder avançar uma vez que a gente entregava os alimentos no restaurante universitário então a gente tava conseguindo fazer um ciclo bem bem fechado né então partindo das bordas para o centro da área foi foi o que o que aconteceu nesse local além da gente ter iniciado pelas bordas dentro do curso de agronomia né tem a tem experimentos que a gente precisa realizar então alguns colegas fizeram dentro desse desse espaço também experimentos alguns conquistaram áreas novas como aquele aquele experimento de girassol ali bem no centro do 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 campo né que foi o que dividiu também limitou os carros de entrarem para o resto da área essas áreas que os acadêmicos implementavam depois do experimento realizado a gente a gente assumia plantava os nossos cultivos e também a produção desses alimentos do experimento ia para rio fiquem atentos aos postes ali marcados com a setinha verde com o círculo laranja porque eles vão estar presentes aí direto como uma referência para porque a área foi foi avançando em diversos momentos e aí como vocês viram no slide anterior o o girassol ali barro uma área que os carros não podia avançar então lá em setembro de 2017 a gente convidou novamente o reinaldo com mais dois pesquisadores para ministrar um curso de agrofloresta e aí nesse gramado a gente fez as linhas de cultivo então teve toda uma abordagem teórica à noite e no sábado a gente transformou o lugar pode passar e aí algumas imagens né o o o o mais interessante foi o o reinaldo estar lá dentro a parte prática foi toda ministrada por ele e a gente considerou uma grande valorização né porque ele não tem uma formação acadêmica né tradicional porém ele tem todo um conhecimento de prática um conhecimento da família né um conhecimento tradicional e a nossa ideia foi justamente valorizar convidar ele para dar um curso dentro da universidade onde a gente tem doutores a gente tem phd a gente tem todo mundo que entende muito porém a gente convidou um agricultor um jovem agricultor para dar essa oficina e inspirar para as outras pessoas né ele continua sendo uma grande referência para o meu trabalho e assim ele também conseguiu apresentar o que que ele que ele faz lá na propriedade foi uma uma experiência bem bem rica a área tá lá ela segue né teve algumas modificações mas foi foi muito boa a abordagem dele na na implementação a gente teve mais ou menos 50 pessoas nesse curso a gente pagou a diária dele também com as inscrições assim um curso de baixo custo com alimentação então era uma uma lógica bem 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 participativa né de querer ter o máximo de pessoas interessadas e tornar acessível né nesse próximo slide a foto final ali o mutirão de plantio todo mundo abaixado plantando a gente não tinha colocado sistema de água de irrigação ainda então tá tá na mangueira atentem para os postes essa é a foto da área final é aquele as bananeiras se vocês olharam o slide anterior em setembro deram um salto né no verão a gente tem muito sol muita chuva é a nossa região aqui do litoral é praticamente um clima amazônico dependendo então e ficou uma boa nutrição com cuidado as bananeiras saltaram de 40 centímetros 50 para dois metros em em muito pouco tempo já dá para ver a diferença né na foto à esquerda e aí lá em agosto de 2002 a gente conseguiu essa imagem aérea também após uma manutenção por isso que ficou com vários espaços assim parece meio estranho mas foi a poda né a gente tem que podar drasticamente para adubar o sistema e ali onde estão os carros aquele resultado ali é é fruto do 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 trânsito né dos automóveis durante quatro anos como vocês viram na foto que o reinado deu era um gramado era um campo de futebol não era o melhor gramado do mundo mas estava coberto né era possível uma sucessão natural ali agora nessa área erodida até uma planta conseguir se estabelecer vai demorar muitos anos então era um contraponto incrível assim ter uma área toda degradada ao lado de uma área que a fertilidade ea riqueza de espécie estava crescendo ao longo dos anos e aí essa vai uma das últimas imagens que a gente tem aérea né lá de fevereiro de 2019 com as datas de quando foi implementado como vocês podem ver a gente não não comentou tudo de uma vez a gente seguiu bem os princípios da permacultura né soluções pequenas e lentas tudo começou lá em outubro de forma despretenciosa só para ocupar um espaço para para falar que aquilo era um lugar que a gente queria cultivar e aos poucos a gente foi ganhando espaço então nada é é para já né na agricultura né dentro do planejamento para o cultural tudo leva tempo e e nunca para a gente não trabalha com uma fotografia a gente trabalha com filme né que é composto de várias fotografias então esse espaço vocês voltarem lá ou eu vou eu vou apresentar um pouco mais depois ele já tá muito diferente tá muito mais avançado algumas plantas já não estão mais no sistema que já cumpriram a função é é é incrível a dinâmica que a gente tem dentro de uma área não só de uma agrofloresta mas num lugar que a gente trabalha com mais de três ou quatro espécies né é a dinâmica é outra então agora eu queria apresentar um vídeo lá do local que eu fiz caminhando assim um vídeo bem simples para vocês vamos assistir então tá pessoal aqui a entrada da área que eu mostrei nas imagens e aqui toda a estrutura fazer uma tour aqui com vocês agora iluminação tá melhor essa área tem oficialmente desde 2016 aonde já tem alguns estrados bem o tratos bem ocupados tem bastante banana falta algumas plantas para preencher é mas basicamente é isso é uma construção dos projetos acadêmicos através de um projeto desde 2016 até metade de 2019 uma coisa encerrou ficou tá sem um grupo definido quem tá fazendo manutenções e são os terceirizados né que é praticamente roçada e algumas podas corrigindo aqui o caminho da água é um cano da casã que estourou não é a primeira primeira vez que acontece mas agora iluminação aqui tá bem melhor e tem muita coisa para fazer aqui é uma área que eu acho bem interessante se trabalhar mas assim como começou com pouco recurso tá estável até hoje inclusive ampliou nessa área nova que o pessoal fez lá atrás a gente tem uma coleção de bambu também é uma planta bem interessante aqui no cca tem um centro de pesquisa em bambu é importante os caminhos estarem definidos também e lá os resíduos que eu comentei que são de grande importância e quanto mais verde melhor para moer por conta da água e dos nutrientes disponíveis né para a vida do solo é uma pena a gente não tem uma grande máquina para moe isso tudo mas olha os extratos lá em cima seria considerado um extrato alto o em gazeiro as bananas no médio e o baixo poderia dizer que são os cafés cabeludinha e isso de frutífero né a gente pode considerar inhame taioba cúrcuma gengibre pimentas mas basicamente é isso a área pensar que isso tudo foi um campo de futebol depois virou estacionamento e teve uma retomada por parte de dos acadêmicos né e está aí até hoje existindo acho que eu espero que não não retirem daqui só que cuidem o espaço que no fim é uma grande coleção de plantas a gente deve ter pelo menos aqui umas 50 espécies pessoal além do de conquistar os espaços produzo produzir os alimentos a a ideia também do projeto era justamente distribuir o conhecimento né é socializar democratizar uma vez que estava dentro da universidade entrou através de um vestibular a gente sabia que as pessoas ali do bairro da frente do itacurubi do morro do quilombo e outras regiões não tinham acesso então a ideia era justamente produzir oficinas mensais para a comunidade onde os acadêmicos ministravam algum assunto que eles dominavam que eles estavam fazendo o estágio ou sua pesquisa então aproximadamente nesses dois anos e meio a gente teve mais ou menos 350 pessoas atendidas sendo que dois foram cursos de agroflorestas ali à direita tal do reinaldo né até a gente botou os custos ali uma planilha aberta para as pessoas entenderem por que que ia sair 55 reais por pessoa e ao lado um curso que as 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 meninas as mulheres ali da agronomia organizaram justamente para entenderem a a a a lógica né como como trabalhar dentro de uma agrofloresta porque era algo que a gente percebia ficava muito os homens podando e fazendo o plantio de de sistemas de plantas mais mais brutas e as meninas tirando o mato e plantando hortaliça então foi uma foi uma demanda delas elas organizaram esse curso e foi e foi bem interessante a diferença depois quando a gente ia fazer a parte prática agroflorestal depois desse curso aqui alguns outros cartazes das oficinas né então essas oficinas eram realizadas a gente imprimia os 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 folders né os cartazes e colava até nos pontos de ônibus assim era bem uma ideia bem bem de quem já teve banda e tinha que divulgar a banda tinha que colar em ponto de ônibus enfim panfleteiro então a gente queria divulgar ao máximo não tinha inscrição então a ideia era justamente essa quem uma que outra opção tinha inscrição desculpa mas assim a ideia era justamente as pessoas chegar e se aparecesse 100 pessoas se vira divide sabe pensa na dinâmica igual quando a gente trabalha com com agricultor a ideia era justamente essa praticar extensão rural dentro da cidade e passar o conhecimento né dentro aprendido dentro da universidade para o grande público então essa essa foram algumas das oficinas e aí alguns dados só para 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 mensurar um pouquinho do que que a gente conseguiu produzir do que que a gente analisou nesses primeiros cinco meses do projeto então só os dados de 2016 a gente conseguiu quase umas 400 hortaliças unidades aí alguns massos de panque quase 100 temperos né o molho ali do cheiro verde também mais de 200 e a gente também conseguiu as flores também tanto a gente botava na rio mas a flor a gente também acabou levando num café aqui da região porque tinha valor agregado e o rio não dava conta de consumir tanta flor a gente vendia essas bandejas e conseguia gerar uma renda para o projeto ali está o valor aproximado né calculando tudo que a gente produziu quanto que seria nesses quatro meses né de agosto até dezembro isso dá praticamente quatro bolsas né da graduação então é uma é uma é uma geração de renda da própria universidade é uma autonomia né algo para se pensar quando vocês pensam nos projetos de permacultura urbana essa 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 autossuficiência também do valor né do dinheiro né que a gente precisa pagar as pessoas que estão trabalhando no projeto né porque mesmo mesmo de forma voluntária a pessoa tem um custo para se deslocar ela tem que se alimentar enfim isso garante também um compromisso né da pessoa ficar no projeto a gente tinha três bolsistas no projeto e voluntários todos os voluntários recebiam podiam colher tinham livre acesso e aqui já da parte de de frutas e algumas raízes e de medicinais né desde o início do projeto até o o a fase final mais ou menos o a quantificação né banana maracujá são esses esses valores aí nesse caso a gente levava um pouco para riu mas principalmente a gente acabava dividindo entre as pessoas né eu deixava lá no laboratório avisava no grupo ó pode passar lá e pegar a sua parte porque a gente colheu para todo mundo mas as plantas medicinais por exemplo a ideia então até lá ela até hoje elas estão era justamente ser uma farmácia viva né as pessoas iam lá e colhiam quando achavam necessário além de serem também fontes de mudas né várias dessas plantas que a gente apresentou também elas estão lá no campo ainda justamente porque as pessoas retiram mudas dela então além de fornecer alimento além de fornecer medicina alguma tintura natural ou fibra também ela fornece muda então era um das das ideias do projeto também fazer esse banco de mudas e sementes aqui depois que eu me formei em 2019 eu prestei uma consultoria nessa escola infantil lá em porto alegre que estava iniciando uma escola particular e eu achei bem legal porque eles me chamaram para fazer a horta num espaço justamente no setor mais sombreado mais úmido assim área menos nobre e eu como já vim dessa escola dessa agricultura permacultura de guerrilha eu falei não as coisas tem ficar na frente da no hall de entrada olha essa área esse gramado aí o custo que vocês vão ter para manter um gramado vocês podem ter horta podem ter alimento e eu falei vamos fazer um curso de alguma uma muito uma leve uma breve introdução a permacultura e explicar o que que a gente vai fazer então assim foi uma oficina a a gente fez alguns pontos depois fez uma caminhada pelo pelo terreno casarão antigo lá em porto alegre e meio que a gente mapeou e chegamos à conclusão claro já sabia desde o começo mas foi legal eles entender a partir da observação do sol do vento de tudo que esses lugares eram os melhores então a gente organizou isso tudo e iniciou o o curso né de mãe que foram três dias de mãe fez teoria depois a tarde a própria prática no outro dia teoria assim por diante então a a gente eu apresentei né todos os os princípios os 12 princípios e os princípios éticos e a partir daí a gente foi desenvolvendo eles estavam iniciando a escola para abrir né em fevereiro então tinha um mês para tá tudo plantado bonito definido e aí essa foto aproximadamente três meses depois que foi implementado lá em em abril maio onde eu implementei a parte da da horta da carta mandala horta em caixas e fizemos essa esses canteiros no chão no formato mais mandala pensando em tudo que eles podiam fornecer na alimentação das crianças né o próprio chazinho ou fazer algum lanche e com o tempo também o tratamento dos resíduos depois eles adquiriram uma caixa também de abelha sem ferrão então foi uma experiência bem legal e durante a pandemia eles conseguiram se se manter também a própria família né que a dona escola também usava a área para se alimentar e também conseguiu enviar para as crianças né que estavam matriculados ainda algumas algumas cestas né alguns kits de alimentos então foi maravilhosa a resiliência desse local e aí vamos ver que é um foco da permacultura como ferramenta de educação né e nada melhor do que trabalhar com essas crianças assim pequenas né faz toda uma diferença tu crescer no ambiente que tem uma horta ou que tu sabe lá e tu tu sabe que o morango dá no pé que a cenoura dá debaixo da terra que a berinjela fica é um arbusto fica fica pendurada eles dali ó eles têm na faixa de um ano e meio a três estão semeando então eu acho que é algo que todas as escolas deveriam ter nos seus currículos né por mais simples que seja mas a gente tem pessoas capacitadas a gente tem muitos muitos agricultores às vezes a gente tá em áreas de 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 urbanas que tem pessoas que vem do campo que que poderiam estar contribuindo né e mesmo na zona rural trazer essa 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 experiência para dentro da da escola e valorizar não 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 tirar sarro né não achar que a pessoa que tá no campo é atrasada ou ou não é nobre o trabalho dela então essas experiências me animam bastante e algumas fotos agora durante a o último ano e agora quando voltou né em partes né tem a professora ali com a máscara enfim mas a área se mantém eles eles cuidam muito bem do espaço as crianças também fazem toda toda a gestão do resíduo né tipo de pegar o baldezinho lá na cozinha e levar e ver as minhocas então são são ferramentas né são são formas de ensinar muito ricas né fazer a criança pegar minhoca na mão e lá cavocar botar palhada plantar mudinha esperar o tempo de colheita a gente tá trabalhando também com isso né com toda essa essa ansiedade e e tentando entender o tempo da natureza não é isso que é o melhor né passar para essas crianças que nada é é para já né que a vida não é um download tudo leva tempo e aí para finalizar algumas experiências que eu considero também inspiradoras tem alguns alguns materiais que eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois tem um vídeo bem interessante que foi realizado durante a rio mais 20 né da da permacultura lá nas comunidades tem muita experiência eu vou mostrar depois umas ali mas tem muita experiência interessante nesses locais marginalizados que as pessoas têm que tem que cuidar uma das outras o poder público não chega são locais que estão há séculos né pelo menos um século abandonadas né pessoas migraram para essas áreas e e tem que se virar da forma como dá então eu vejo como uma grande ferramenta o planejamento permacultural e o entendimento né delas delas verem o poder que elas têm e e como a permacultura está muito aliada não é algo da elite branca do hemisfério norte é a permacultura é de todos e eu acho que o sul o global tem muito a ensinar para os outros para os outros países a gente realmente e tá num um país no um trópico no ecossistema muito rico e que gera abundância e a gente tem que aprender a lidar com isso porque tá no momento que as pessoas estão passando fome e e se a gente tivesse todo mundo cultivando um pedaço e e e retomando a locais que historicamente são das pessoas a gente poderia estar produzindo alimento e e vivendo um pouco melhor outra iniciativa bem interessante que lá nos anos 2009 2010 ficou bastante famosa no youtube foi essa família dervais também eles eles transformaram lote deles lá no subúrbio norte-americano em em agricultura eles alimentavam a família tinha até cabra no local e também forneciam para alguns restaurantes é um é um vídeo bem bonito bem legal o o fundador né o pai já faleceu faz uns dois anos mas o legado tá lá os filhos estão tocando então é bem interessante e aí as as últimas referências de fora do país o trabalho do dave de lá na na austrália é é um livro muito bonito muito interessante mas a gente discute ali dentro do neperma né o subúrbio lá estados unidos austrália são áreas que são são nobres né não são são áreas periféricas mas são áreas bem desenvolvidas e e e as pessoas têm espaço eu considero essa essa casa que eu moro atualmente que eu mostrei para vocês os 450 metros quadrados uma casa de subúrbio porque eu tenho espaço eu consigo pegar sol consigo ter ter áreas de lazer eu consigo ficar uma semana se eu quiser aqui porque não é tão claustrofóbico né mas se eu tivesse o lote ali do lado igual são os subúrbios australianos eu conseguiria estar produzindo muito mais e ter pequenos animais então é é bem legal é inspirador mas não é a realidade do brasil a gente teria que ter áreas terrenos né maiores é bonito mas a gente não consegue chegar nesse nível na minha opinião e a outra iniciativa que foi que inspirou também lá o projeto que eu fiz parte o oca foi essa iniciativa lá em massachusetts lá da da umass permaculture também eles transformaram um gramadão antigo em áreas de horta com com o com a questão que eles têm neve né então se você vai entrar no site ou ver alguma mídia social deles tem determinadas épocas do ano que isso daí tá tá tapado de neve tá branquinho então olha olha como a gente tá num país abundante numa região incrível que a gente consegue produzir alimentos de qualidade e fazer toda a ciclagem da matéria orgânica no inverno também então a gente tem que aproveitar esse potencial depois vocês assistem um vídeo de uma pesquisada que vale a pena essas experiências e aí no atual cenário eu também considero essas iniciativas como propostas de permacultura dentro da cidade e durante o ano passado deu para ver uma grande mobilização que segue até hoje né por conta da crise financeira da doença da pandemia também do descaso do poder público também com a população então as favelas tão grande e as comunidades periféricas são grandes exemplos para nós que muitas vezes estamos acomodados dentro de casa e na cidade em floripa curtindo achando que o mundo é a nossa bolha então iniciativas como hortas comunitárias a entrega de alimentos né durante a pandemia projetos como orgânico solidário né que a usc faz parte entregar fazer a ponte entre os agricultores orgânicos agroecológicos que deixar às vezes de ter um público consumidor tão conseguindo encaminhar esses alimentos para as pessoas que estão precisando estão levando comida sem veneno para as comunidades não só alimentando pessoas que podem pagar coletivos que distribuem marmitas na cidade também cozinheiros do bem lá em Porto Alegre é um exemplo que eu acho bem legal eles são bem anarco então eu acho que isso isso é para inspirar a gente que está na cidade a a se movimentar né a ver a força que a gente tem e tentar romper um pouco com essa lógica de achar que o campo tem que nos fornecer tudo e que o campo tem que virar escravo da cidade que ele tem ficar plantando para a gente porque a gente quer viver aqui na na nossa bolha tranquilo então a ideia dessa dessa aula justamente é isso se movimenta e plante só só sua cebolinha tenta tente entender como é que funciona o seu bairro se você consegue se envolver numa associação comunitária se você não se caixa forma um coletivo ou seja solo mesmo seja aquela pessoa que faz dá o exemplo e inspire né não fique parado a gente a gente a gente está aí para para contribuir né esse esse mundo é para quem tá tá em movimento não para quem quer quer ficar parado parasitando os outros e eu acho que a permacultura na cidade é um caminho mas a gente precisa sair dela porque ela é apenas um remédio para uma doença ela não é a solução então as pessoas que puderem vão precisar voltar para o campo vamos ter que tá produzindo a gente tem que 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 fomentar e tentar de alguma forma ter uma reforma agrária decente nesse país né porque tem muita gente que quer ir para o campo mas não tem condição de acesso à terra então eu vejo que esses pequenos atos de estar cultivado na cidade de vezes que tem uma área muito pequena para produzir tudo que tu gostaria podem ser faíscas para acender essa chama nas pessoas de querer fazer uma essa 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 volta né para o campo e aí a frase de um café que eu adoro um restaurante que tem lá no grande do sul eles têm um uma cartilha bem legal eu gosto muito dessa frase eu vou ler para vocês em um mundo onde as coisas já vem prontas para o consumo e são compradas com dinheiro obtido através de um trabalho repetitivo e tedioso que exige de nós mais do que estamos dispostos a dar voluntariamente fazer a sua própria comida e agricultura é um ato de resistência então eu queria agradecer a todos pela pela oportunidade de estar aqui ministrando essa essa aula para o curso de permacultura eu vou deixar as referências para vocês e os vídeos também os links estão todos ativos material atualizado espero ter inspirado vocês qualquer dúvida informação entre em contato comigo ou com o núcleo muito obrigado e aí e aí e aí